Exatamente, eu nunca vim no Brasil para vender um whisky rye. Agora a gente tem. Sangue do meu Brasil, estamos hoje aqui eu e Virgulina na nossa Barbaros House, comemorando o mês do Bourbon com um convidado especial da Jim Beam, Zé do Pão ao Caviar. Obrigado, galera. Valeu, Sangue. Valeu pelo convite. Obrigado por ter vindo. Eu tenho certeza que vai ser um dos vídeos mais curtidos do Barbaros, então acessa o canal, inscreve no canal, ativa o sinetinha, já dá o seu like lá que a galera vai gostar. Aviso seus amigos que vai ser show de bola esse vídeo nosso hoje. Sensacional. Conta pra gente, Zé, o que você vai fazer aí hoje? Eu estou aqui para fazer dois drinks e também apresentar um produto novo que a Jim Beam está trazendo para o Brasil, que é super gostoso. É um whisky rye. Isso aqui, ele é feito de centeio, ele tem as mesmas regras do Bourbon, que é um whisky. Bourbon é um whisky americano, feito de milho, tem que ter mais de 51% de milho na composição. Tem que ser feito aonde? Nos Estados Unidos, 95% dele é feito no Kentucky, mas tem outros 5% pelos Estados Unidos. E eles têm algumas peculiaridades, que é, tem que usar barril de carvalho primeiro uso, tem que estar queimado por dentro, então tem várias coisas. Para se tornar um bourbon de verdade. Para ser um bourbon. Quem quiser saber mais aí, galera, sobre o bourbon aí, né, Zé, pode entrar aí também no site do Jim Beam. Tem tudo, exatamente. Seguir as redes sociais deles, tem toda a explicação certinha, tudo que você precisa saber para estar tomando um bourbon e conhecer um bourbon de verdade, né? Exatamente. E o bourbon, esse aqui é o Maker's Mark, que é um bourbon que, ele é um straight bourbon. Straight bourbon, ele fica 4 anos no barril. Para ser bourbon precisa ser pelo menos 2, mas para ser um straight bourbon precisa ser 4. Anos de barril e depois engarrafado, enfim. E a diferença principal do rye com... Milho para centeio. Milho para centeio. Os dois, o resto é praticamente tudo igual. Beleza. Mas de sabor muda completamente, muda tanto do... Não é a mesma diferença de um bourbon para um scotch, é a diferença de um rye para um bourbon e para um... É super diferente. Tem gente que confunde, até faz drink que é feito com bourbon, que normalmente é feito com rye. Faz com bourbon aqui, porque não tinha até então, eu acho que nenhum rye aqui no Brasil, pelo menos eu nunca vi para vender. Então rye é uma denominação. É uma denominação. Existem várias marcas. Várias marcas de rye. Várias marcas. E o Jim Beam está trazendo isso como novidade aqui no Brasil. Exatamente, eu nunca vi no Brasil para vender um uísque rye. Agora a gente tem, mas o rye muda muito, é outra pegada. Então é legal fazer essa brincadeira de fazer, às vezes, os mesmos drinks e dar uma... E vamos fazer o que hoje aí, Zé? A gente vai fazer um Benton's Bacon, que é um drink daquele bar que se chama PGT, Please Don't Tell, lá de Nova York. Que foi um dos caras que começou com um novo meio de você mudar o uísque, que é você fazer um fat wash. Fat wash é você fazer uma lavagem de gordura no seu uísque. Você pode usar, o pessoal usa óleo de gergelim, gordura de pato. Eu fiz aqui com gordura de bacon, que é um drink clássico do bar deles, que foi que ele ficou super famoso, né? Foi o melhor bar do mundo. Enfim, é. E o que que acontece? O fat wash faz, você faz o bacon, dá aquela fritada no bacon, tira, deixa só a gordura. Coloca o uísque, deixa infusionando umas quatro horas e depois coloca no freezer. O uísque vai decantar, a gordura vai subir, vai congelar. Você tira e depois passa num papel, aqueles papel que não rasga, um Perfex e dá aquela coada. E volta pra garrafa, que foi o que eu fiz aqui. Então tudo que tem aí dentro já é fat wash. Já é fat wash, isso aqui é um maker's market. Pra que que a galera faz isso, Zé? Pra extrair o sabor, pra conseguir uma... O sabor defumado do bacon, ele muda um pouco a textura, fica um pouco mais suave, aquela parte da gordura. Porque como o álcool quebra um pouco de partícula de gordura, isso transforma um pouco do uísque mais suave pra beber. É, fica incrível, meu. Legal demais. Gostar aqui de experimentar o fat wash. Vou tomar uma olhinha, vou tomar uma olhinha pra ver. Então vamos lá, então vamos lá. Fica muito mais suave, né? Dá pra beber, até pra beber pura, é bom. Puta vida, cara. E dá aquela infusionadinha mesmo do sabor do bacon aí. E você sente na boca inteira a gordura, dá uma... Preenchida, segura mais o sabor do... A textura do uísque muda. Então vamos fazer o... Bora, vamos fazer, Zé. Vamos lá. Ensina pra nós aí que você tá estudando bastante pelo jeito aí a história dos drinks. Então aqui a gente vai usar 60 ml de makers. Eu coloco primeiro a bebida, porque se eu colocar o gelo antes ele já começa a derreter. Vai ter mais diluição do que a gente precisa. Agora eu vou usar um maple, que é um xarope de bordo. Tem que ser o original, porque tem muito xarope aí falso, que é açúcar com aromatizante de maple. Então a gente coloca mais ou menos umas 15 ml. Esse aqui é o Benton's Old Fashion. Boa. Benton's Old Fashion e o Benton's é em referência ao... É, o coquetel que ele criou com Benton's Bacon Old Fashion. E, meu, tudo a ver com churrasco, né? Um drink que você faz em fusão dentro do bacon. Isso aqui com uma costela. A hora que vocês provarem, vocês vão ficar louco. Aí casa tudo. Casa o sabor, fecha. Nossa, fica uma maravilha. Angostura, que é um bitter. Ele usa angostura lá. Dois dashes, tá bom? Então, gelo. Tentar pegar as pedras maiores, que diluem menos. Isso é importante, né, Zé? Como você falou um pouquinho antes aí. O nível da pedra de gelo, mantenha o nível também daquela aguinha que vai soltar do gelo, da diluição que você falou. Exatamente. Às vezes a gente quer mais, às vezes a gente quer menos, né? Então é bom fazer com muito cuidado, galera. Quem faz drink em casa aí, sabe o quanto o gelo pode desequilibrar um drink. É, fica aguado. Exatamente. Aqui o certo é você girar o mais rápido possível, pra você gelar e não diluir. Só que sem dar aquela quebrada no gelo. Pra fazer isso. É. Tá? Fiz, errei o drink aqui, mas como eu vou fazer mais dois... Quem que vai tomar isso aqui que tá errado? Não, mas tá perfeito. Ó, você vê que aqui, ó, já tá super suado. Aqui você sente no copo que tá super gelado. Gela o copo, né? Qual o nome desse copo aqui, Zé? Que a galera usa aí. Mixing Glass. Exatamente. Então, até pra explicar pra galera, nunca faz o drink e depois joga o gelo no copo e toca. Não, não. Sempre quer usar um acessório. Quando tiver um desse aqui, você vai usar uma coisa parecida na sua casa. Tem barato pra vender na internet isso. Essas coisas não... Se você tomar cuidado, eu tenho isso aqui faz cinco anos. Se você tomar cuidado, não quebra. Ó, dá pra ver. Olha a viscosidade do coquetel. Olha como ele tá grosso. Aí. Agora uma casquinha de laranja. Vai decorar só ou vai dar um twistzinho aí? Não, vamos dar um twistzinho. Dá acertadinha pra ficar mais ajeitado, né? Galera, o bicho não mexe só com comida aqui não. O cara entende de coquetelaria bonita. A parte branca da laranja, ela dá uma amargada no coquetel. E além de que a hora que você aperta pra jogar o olhinho da casca, ela quebra. Se você não tirar essa parte branca. Então, dá dois cortinhos assim, na mesma direção. Vai ficar simétrico, bonitinho. Fica bonitinho, segura assim, dá uma apertada, passa na borda do copo, dá uma giradinha, joga lá dentro. Quem dá o primeiro? Vai, meu menino. Chora, velho. Vai, prova. Vamos ver. Nossa, cheirinho da laranja. Esse tapa final aí no negócio é tudo, galera. Você vê que cuidado na hora de cozinhar e fazer drink é bom. Delícia, cara. Sensacional. Vamos fazer um brinde agora, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos brindar antes de beber, né? É, parabéns. Mais uma vez, a gente agradece aí. Obrigado o convite. Hum, é bom isso aqui, hein? Sensacional. Também, animal. Lembrando aí, galera, mês do Bourbon, Jim Beam Brasil. Sigam as redes sociais deles aí, muito legal, muito conteúdo bacana. Jim Beam BR. E vamos embora. E tá rolando um negócio super legal nas quintas-feiras, eu acho que às 7 ou 8 da noite. O QR Code tá aqui embaixo, ó, dá pra seguir as lives, dá pra... É, então, tá tendo live de blues, porque o Bourbon tem tudo a ver com blues ali, em New Orleans também, tem uma cultura de... Exatamente. O pessoal tomava, tomava um charutão, tocava piano, tomava um bourbon, e tem... Tá na cultura, nas varandinhas. É, tem tudo a ver com a gente. Então, acessa o QR Code aí na sua tela, segue o canal da Jim Beam, se inscreve no nosso canal, no canal da Jim Beam, você vai ver bastante conteúdo bacana lá, galera. Bora pro próximo drink, Zezito? Bora. Agora a gente vai fazer com rai. Então, vamos usar aqui. Chama Silver Lean, é um drink do mesmo bar. Eu escolhi um bar americano, que foi muitas vezes eleito o melhor bar do mundo, e que foi um cara revolucionário pra trazer alguns coquetéis muito bons aqui pra vocês. Então, a gente vai usar aqui, 60 ml. Boa. Aquela famosa dosezinha, hein, galera? Se você não tiver dosador, né? Conta oito segundinhos aí. Como isso não tem dosador, você usa uma xícara. E você faz regra de três pras medidas. Fechou. Então, a gente usou 60, vai usar 30. É metade. Boa. Uma xícara, meia xícara. Boa. Boa. Meia xícara de licor, 43 ou 30 ml. 30 de limão. Vamos, meu filho, tô com a mão fraca. Então, não é pegar o limão e espremer no drink. É 30 ml, receita. Drink, qual que é a importância da receita pro drink também? Medir. Medida, né? Medida. É tipo doce. Porque dá muita diferença. Dá muita diferença mesmo. Ah, eu quero um pouquinho mais alcoólico, vou talagar um pouquinho mais no uísque. Não, fica bom. Não fica bom. Não fica bom. Agora, 10 ml só de açúcar, xarope de açúcar. Esse xarope faz, você coloca dois de açúcar pra um de água. Duas xícaras, dois copos, duas bandejas, duas botas. Duas botas. Dois bonés. Enfim. Mistura bem, faz isso aí. Ah, isso é uma dica bacana, hein? Lembrando aí que o xarope de açúcar, galera, é muito usado na coquetelaria, tá? Você pode fazer através dessa medida que o Zé passou pra vocês. Dois pra um. Vai lá, coloca água, coloca o açúcar, dissolve, faz aquela caldinha. Guarda, reserva. Não estraga. Não estraga. Agora a gente vai colocar clara de ovo, que usa pra fazer whisky sour. Vários drinks são feitos com clara de ovo, traz aquela puta cremosidade. E aí esse, se eu não tô 100% enganado, aí você vai mexer, chacoalhar ele pra dar essa cremosidade. A gente vai aprender uma técnica aqui que é muito legal, chama Dry Shake. É que você bate o seu coquetel antes de pôr o gelo. Você tampa aqui. Isso é novo pra mim, isso é novo pra mim. Se a gente bater esse drink com o gelo, ele vai ficar super aguado, porque esse gelo tem uma diluição muito rápida. Então sempre faz um Dry Shake, não põe o gelo, bate. Quer bater? Bora. Tampa bem, vira pra você. O copo menor sempre pra você, se espirrar em alguém, vai, bate esse negócio, velho. Forte. Vamos, vamos, vamos. Bate assim, bate. Vai, 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 vai. Bate com força, Guga. Vamos, Guga. Vai, sangue. Que isso, velho. Ai, Jesus. Ele tá ficando vermelho. Para, para, para. Boa. Vai fartar aqui. Sempre bate na lateral do copo, solta super fácil. Dá uma pingadinha. Vem câmera, vem cá ver como tá cremoso. Aí, isso aí, todos os ingredientes que você colocou aí, já ajuda pra dar essa cremosidade. Ajuda. E a clara de ovo pra dar essa, essa textura. Espuma, espuma, né? Os drinks com clara de ovo são os mais fáceis de beber. Uma loucura. Se pegar um casamento, se você começar a tomar whisky sour, você toma 25, sei lá. Já passei por isso. E é bom falar pra galera também, né, Zé? Hoje a gente tem aí, galera, pra quem não tá afim de pegar o ovo lá mesmo, separar a clara, a gente vende clara pasteurizada no mercado, né? Tem da flash, mano. Ótimo. Exatamente. Bom, bastante gelo, pessoal. Tem que ter... Não põe pouco gelo. Quanto mais gelo você colocar, menos vai diluir. Engraçado, né? Quanto mais gelo você põe, menos aguado fica. Porque é baixa temperatura, mais rápido ele para não derreter. Entendi. Então, várias dicas legais aí, galera. Você que gosta de coquetelaria, hoje é o dia pra aprender. Se quiser dicas e mais dicas, acessa aí também, chama o Zé lá no Do Pão ao Caviar, galera. Vamos pôr um pouquinho de gelo aqui. No copo também. Nunca usa o gelo do... Da coqueteleira ou do copo. Da coqueteleira. Sempre gelo novo. Ó, só que droga. Olha a cremosidade que fica. Agora eu vou pegar uma casquinha desse limão. Fique à vontade, Guga. Faz mais dois desses, Zé. Mais dois. Vamos poder brindar depois. Saindo já. Brinde. Brinde. Saúde. Zé. Guga. Ai, ai, ai. Nossa, uma maravilha, né? Bom, hein? Puta vida. Nossa, é muito gostoso isso. Esse é aquele drink, Zé. Refrescante pra você... Nossa, você toma a tarde inteira tranquila. Imagina uma jarrinha. Uma jarrinha na beira da piscina, hein? Não, isso é sensacional. Não, ele fala pra colocar um clube soda também, se você quiser. Vamos testar? Hum, pra dar aquela gaseificadinha nele. Fica mais leve, mais leve e mais perigoso ainda, né? Isso, galera. É bom, hein? Ô, louco. Sensacional. Esse drink é muito foda, né? Puta vida, meu. E ele tem uma acidez absurda que qualquer coisa de gordura ele vai dar uma quebrada e vai super bem. Pra comer com churrasco. Então, galera, tá comendo aquele lanchinho, aquela picanhinha. Nossa, perfeito. Esse drinkzinho ácido, ó, fecha o sabor e corta pra cima. Bom, galera, esse aí foi mais um episódio do mês do Bourbon da Jim Beam. Segue a gente aqui. Dá uma olhada nas lives da Jim Beam bacana que vai ter aí. Quinta-feira agora, Nuno Mindeles, 19 horas. Só dá uma fotinho no QR Code aqui de baixo, ó. Já vai direto pro campo da live. E, galera, se liga. Tem muita coisa bacana nesse canal. Ainda tem Roberto Barcelos. Tem um monte de coisa que a gente vai ensinar. Qualquer dúvida, chama no canal nosso aqui. Segue o Zé do Pão ao Caviar. E a gente vai tirando todas as suas dúvidas, receitas, coisas a mais. Valeu, galera. Valeu, Bergulino. Mais uma vez. Valeu, Zezito. Valeu. Mais uma vez. Valeu, galera. Valeu, Jim Beam. Tamo junto no mês do Bourbon. Bye! Isso é Bárbaros. Isso é Bárbaros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.